Fala aí galera, entro bom aqui com o vídeo do Palé Gabriel Folinho, vamos para mais um vídeo desse canal, seguindo aqui com as crônicas de Firefox e hoje a gente vai abrir 20 pacotinhos, super pacote, eu acabei fazendo evento sozinho, isso é muito raro de acontecer, então vamos abrir esses 20 pacote aqui e vamos ver o que a gente ganha de bom. Bom, assim, já premeditado aqui do que eu preciso, eu preciso de uma pedra do Rei Valcroy, se não me engano vem aqui dentro e preciso de uma Pandora, vamos ver quem a gente vai ganhar. Um armão do imperador sagrado, 100 cristais rosas, mais 100 cristais rosas, pacote ração de montaria, 10 junas divinas, mais 10 junas divinas, pedra do Papai Noel, só que eu já tenho, mais 10 junas divinas, megafone, nossa senhora, outra arma do imperador sagrado, outra arma do imperador sagrado, outro megafone, aí veio Pandora, era isso que a gente estava querendo, já vou como, vou lançar encantamento nela aqui, e aí, agora sim, garotão, nossa, aí sim, nada contra essa aqui, nos ajudou bastante, mas, esse aqui é o caô, deixa eu equipar minha arma mesmo, eu estou com 3.2 cacá de ataque, entendeu, era para estar mais, mas aqui não está mais 15, deixa eu botar isso aqui mais 15, para ver como é que fica, alto, não dá, vamos ver agora, 3.4 cacá de ataque, entendeu, 5.6 barra 5.8 cacá de defesa, e 24 cacá de HP, ruim não está, vamos voltar aqui para Pandoreta, já tem 7 pacotes ainda, vamos ver, pacote Hippie, já tem aqui já, já tem pacote Hippie já, vamos lá fora, outro pacote Hippie, ah, deixa aí, vai que espanta outros, uma insígnia, eu já tenho essa insígnia, mas é bom ter outra, 250 poções, uma árvore de evolução 3, uma unida, uma unida é bom, e por último, 250 megafones, fone de megafone, mas veio, veio mais ou menos o que a gente queria mesmo, que era Pandora, então isso foi muito bom, muito bom mesmo, ah, agora é aquilo, é continuar tentando correr atrás, atrás do, do Imperador, né, para usar a arma do Imperador Sagrado, que agora a gente tem a opção, e, vamos ver, né, bom gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, e compartilhar nas redes sociais, valeu galerinha, partiu, fui, Tchau,